o pessoal mostrado aqui ó para vocês essa maravilha aqui ó vocês estão vendo isso essa aqui pessoal é a macela do campo a chiroclina satura iodes o nome científico olha só que maravilha que está aqui ó o parque burlemarques de brasília é sucesso vital olha aqui gente essa aqui é uma planta medicinal muito boa mas muito boa mesmo para problemas estomacais gastrite úlceras é boa como calmante essas flores aqui eu servem para a fazer travesseiro colocar no travesseiro antigamente as pessoas faziam desculpa travesseiros com isso e dizer que era bom para acalmar para ter uma noite de paz tranquila há também sim crenças né crenças é ligadas a essa planta a rituais né ligados a essa planta há várias plantas aí tem pessoal de homeopatia essas coisas né que faz lá suas suas crenças ligadas a essa planta aqui há lendas né folclóricos sobre esta planta aí de que ela ela teria aí é poderes poderes espirituais coisa assim bom e para mim que serve mesmo é a planta a maravilha que é isso aqui ó a beleza que é a chiroclina satura iodes serve para problemas de impotência sexual também olha é muito boa se tiver com problema aí nessa área pode procurar essa planta que é muito boa vai te dar aquela força legal e como é que se prepara olha só as flores essas flores aqui maravilhosa olha só pega essas flores aí um punhado de flores dez quinze vinte gramas coloque em água fervente né aí uns 500 ml 200 ml eu não sei exatamente as quantidades a gente prepara-se muito intuitivamente né põe um punhado lá de flores na água deixa ferver e quando ferver você desliga o fogo deixa descansar por dez minutos sempre a gente prepara assim e depois você pode beber tranquilamente vai te ajudar a acalmar vai resolver problemas estomacais e eu vou até levar um pouco para fazer para mim né dando com o estômago sempre abalado aí pessoal uma excelente dica aqui a chiroclina satura iodes os nomes científicos são assim não é meio esquisito mas é que fazer o que é desse jeito mesmo irmada mas amados olha só e aqui estou no parque burle mark de brasília que maravilha que está isso aqui olha sucesso vital essa planta ela ela floresce no mês de maio começa a florescer no mês de maio agora nós estamos no mês de junho de 2021 e ela fica assim com essa floração bonita até final de julho começo de agosto fica lá bem sequinha aquela coisa bonita uma planta maravilhosa é uma planta muito ornamental também vale a pena ter em casa pessoal olha para quem tem um terreno quem tem um jardim é uma planta maravilhosa uma dica para jardim maravilhosa sucesso vital se você gosta compartilhe curta inscreva-se no meu canal tenha você também sucesso vital curta aí um pouco mais das imagens de a chiroclina satura iodes essa planta que é a marcela do campo chamada também de marcelinha a vários outros nomes né não me lembro de todo mas tem um monte de nome populares aí mas tá aí pessoal sucesso vital tchau